O Portal Obidense recebeu na manhã desta quarta-feira uma informação de que um objeto havia caído na comunidade surva, no quintal de uma moradora. Esse material teria caído na tarde desta última terça-feira. Por isso a equipe do Portal Obidense pegou a estrada para desvendar este mistério, saber o que de fato aconteceu e procurar os moradores. A gente saiu nesse exato momento, são exatamente 10 horas e 45 minutos, até a comunidade surva saber o que os moradores têm a relatar para a gente. Bora com a gente lá! O fenômeno ocorreu na tarde desta última terça-feira, dia 15 de dezembro, por volta das 3h30 da tarde. Como de costume, os vizinhos sentaram-se para conversar no puxadinho aos fundos de uma residência, quando foram surpreendidos pelo forte barulho seguido de um feixe de luz. A vareira de fogo que desceu, você ainda sentiu? E a explosão que deu, que aquilo foi tipo assim, uma bomba que estourasse assim, encostada da gente, né? Como se esperava. Muito complicado, que eu nunca, não posso nem explicar a situação. Porque eu assisti... Um assusto que o senhor nunca passou antes. Nunca passei na minha vida, eu passei antes. Passei morto aqui, acho que uns 5 minutos, todo mundo. Segundo os moradores que estavam aqui nesta residência, na comunidade de Tuva, o objeto que nós não podemos identificar, se era um raio ou um meteorito, acabou caindo inicialmente aqui neste buraco. E os seus destroços acabaram atingindo este mamauíro, que está aqui atrás de mim, e também atingindo essa escada, que estava nesta posição. A gente consegue observar algumas marcas nessa escada. Ao atingir o sol, ele atingiu dois espaços aqui, causando buraco. Ele furou esta caixa d'água e também provocou um buraco. Localizado às margens direita e esquerda da estrada vicinal Óbidos-Flechal, a comunidade surva limita pela extremidade direita, com a localidade Paiol, e pela esquerda, com a comunidade Freia de Mundo, região do Flechal, na colônia de Óbidos. Alguns trechos se concentram mais um tipo de vegetação, conforme a marca do solo. Solo este, que foi atingido por algo indeterminado, mas ouvido e sentido até por quem nem estava no local. É o caso de Vera Lúcia, que caiu desacordada em casa, enquanto falava ao telefone com a filha. Aí eu queria me mexer da canha e eu me inquietava. Eu acho que na fase de uns 15 a 20 minutos eu consegui me levantar. Aí eu lembrei, eu estava lá no telefone com a minha filha, que tinha ligado a demanda. Aí eu perguntei para o papai, o que aconteceu? Aí ele disse, é um estrondo muito grande que deu. Mas eu não vi estrondo, eu não vi nada. Quando eu me recordei, estava... Aí cortou aqui na cabeça, eu bati com a cabeça no seu monte. Ao cair, a senhora bateu a cabeça? Foi, bati a cabeça. Ninguém sabe precisar se trata-se de uma descarga elétrica por raio ou pequenos fragmentos de meteorito. O fato é que todos ficaram muito assustados. A família Ferreira, que teria fundado o povoado, encontrou muitas árvores de surva. Desde então, o local tem essa denominação. O que os atuais jamais vão esquecer foi o da tarde do dia 15 de dezembro. Uma localidade pacata, de repente, sofre um grande impacto e como a base de madeira que sustenta a geladeira da moradora Paula. O objeto caiu nesse local. Já nos narraram um rastro e chegou aqui pelo chão até ali a geladeira. E quando foi esse rastro? Você te surpreendeu com o que tu viste isso aqui? Foi. Eu estava na rede ali, né? Nós estávamos todos conversando, como o senhor Ramon explicou. Aí, quando a gente escutou, eu já os tronda. Aí foi que depois eu chamei a minha filha, que estava lá dentro de 13 anos. Ela disse que respondeu a modo pesada. Aí ela respondeu. Depois nós entramos e vimos três pedacinhos de cavaco lá da banca da geladeira. A gente não sabia de onde era. Só aquela lista que passou lá e foi para ali. Hoje a lista já sumiu, né? Sumiu. No passado, a labuta dos habitantes de Surva se restringia em colheita de castanha do Pará, extração de madeira de lei e olas vegetais, além da lavoura e criação de aves e animais domésticos nas propriedades. Hoje a história da comunidade ganha um novo capítulo.